Serpente ou cobra é um réptil desprovido de patas para locomoção. A sua região ventral é dotada de placas que são acionadas quando o animal se movimenta. Possui três tipos de movimentos de locomoção. Os mais comuns são caterpillar, que lembra o movimento de um trator de esteira. É efetuado pela contração dos músculos abdominais. Exemplo, a jiboia. Serpeante ou serpejante, quando a cobra executa a locomoção em zigue-zague. Exemplo, a coral. Há ainda o serpentiforme, movimento feito a exemplo de foles de sanfona. É pouco comum. Estes animais são vertebrados que apresentam um grande número de costelas e vértebras, chegando estas a elevar-se a mais de 300 num único animal, dependendo de seu gênero ou espécie. As serpentes peçonhentas injetam o veneno através de uma presa inoculadora, a exemplo de agulha de injeção. Estas presas ficam envolvidas numa membrana e são expostas na ocasião da picada. Há três tipos de reprodução. A boipeva, por exemplo, é ovípara, ou seja, põe ovos, de onde, após cerca de três meses, saem os filhotes. A cobra-espada é ovovivípara, o que vale dizer que os filhotes saem dos ovos logo após a postura. Embora não tenha uma placenta e zilosidade, a sucuri é vivípara, ou seja, põe filhote. Um filhote de cobra nasce com cerca de 30 centímetros de comprimento total, mas este tamanho varia de espécie para espécie, podendo nascer de 10 a 80 filhotes a cada postura. A serpente macho é dotada de dois M-pênis, que representam o órgão copulador, que somente é exposto no momento do coito. O crânio, dotado de maxilar geralmente móvel, as mandíbulas separadas, e o quadrato grande, permitem às cobras engolir presas várias vezes maior que o diâmetro de sua boca. Estes répteis são dotados de pele extremamente elástica, permitindo assim as dilatações devidas ao ato de deglutição, entre outros. Pois uma serpente pode ingerir presas quatro ou cinco vezes maior que o diâmetro normal de seu ventre. É importante lembrar que as serpentes venenosas dos gêneros pótropes, como a jararaca, láqueses, como a surucucu pico de jaca, e crótalos, como a cascavel, têm como alimentação preferida os roedores, que existem normalmente em regiões cultivadas, o que permite muitas vezes a sua proliferação, oferecendo assim maior perigo ao homem. O sentido do olfato é forte, servindo no reconhecimento de presas, inimigos, fêmeas, etc. As cobras não possuem a membrana do tímpano, captam vibrações sonoras através de ossos, que as carregam por toda a região do crânio. Assim, as cobras percebem os sons. A língua das serpentes capta as partículas químicas do ar. Quando ela é retraída, suas pontas se introduzem nos bolsos de um órgão, chamado órgão de Jacobson, que se presta à análise destas partículas. Este órgão é altamente desenvolvido nas serpentes. Não possuem pálpebras móveis, apenas um óculo transparente recobrindo o olho. Este fato faz com que ela pareça ter olhar fixo, suscitando assim a ideia de que a cobra tem poder de fascínio, o que não é verdade. Sabe-se que as najas são usadas por pessoas, geralmente faquires, em exibições públicas, quando dançam ao poder do som da flauta. Na verdade, a naja apenas captou a presença de alguém ou de alguma coisa que a incomoda, e a sua dança nada mais é do que o acompanhamento atento do movimento do flautista, à espera da oportunidade do bote. O que não acontece, pois o homem já está previamente colocado à distância segura. O achatamento da parte anterior do corpo da naja é uma demonstração de sua irritação. A boipeva brasileira, quando irritada, também se achata, embora não tenha o mesmo comportamento e não seja venenosa. As cobras não venenosas, como a jiboia, por exemplo, na verdade possuem um certo grau de veneno. Todavia, não são dotadas de presas inoculadoras, o que impede a passagem de veneno ou da saliva para a vítima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.